Em nota, a Procuradoria Regional Eleitoral do Ministério Público disse que abriu inquérito no último dia 5 de junho para investigar as inserções partidárias gratuitas na TV, feitas pelo prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, que é do PDT, mas que invadiu o tempo dos partidos PRB, PSC e PTB, além de outras legendas. A expectativa é que na próxima semana seja apresentado um posicionamento sobre o assunto. O caso chamou a atenção de parlamentares, como o deputado estadual Wellington do Curso, do Partido Progressista, que considerou desespero a atitude do prefeito de São Luís, já que Edivaldo Holanda Júnior é pré-candidato à reeleição. A lei 9096 de 1995 é muito clara. O tempo do partido é para ser utilizado pelo partido, pelos filiados do partido, pelo programa do partido. Então não tem por que o prefeito Edivaldo Holanda, o atual gestor de São Luís, está utilizando o tempo de outros partidos para enaltecer a sua gestão, que é uma gestão deficitária, uma gestão que deixa a desejar. E ele tem utilizado o tempo do PTB e o tempo do PSC como forma de mostrar suas ações na prefeitura de São Luís. É um crime, o tempo partidário é destinado a cada partido. Este especialista em direito eleitoral explica que o caso se trata de um crime ético cometido pelo prefeito de São Luís. Há uma ilicitude, há uma conduta ilícita praticada pelo partido. E a pessoa que está usando, que usa um expediente ilícito, sabendo que está cometendo alguma coisa que é vedada por lei, entendo eu que está cometendo também um ilícito ético, uma falha ética. Ainda segundo o Abdomarinho, de acordo com a regra da legislação partidária, a punição é para os partidos que permitiram a propaganda a favor do prefeito de São Luís. Por isso, as legendas podem perder o direito às transmissões de rádio e TV. Aquela pessoa que não é afiliada ao partido não poderá cometer esse tipo de infração. E a punição para o partido é perder cinco vezes o tempo utilizado por essa infração, essa ilicitude, no semestre seguinte.